Música A gente tinha tirado as mais antigas Não sei se você já viu, mas tem um monte de foto comparando você com a Shakira Olha só, pode ir passando se você quiser Você já viu isso? Não, esse aqui não Tem muito parecido com a Shakira Que engraçado E ela era morena também Eita, que legal É os fãs Como é que eles acham tanta coisa assim Fã? Incrível, é Você está animada para participar do Pochá? Estou animada Eu vi a entrevista com o Safadão Foi muito legal Espero que a minha seja boa também Quanto que vai Quanto que vai Como é que foi andar de salto? Gente, isso não é normal, isso não é coisa de gente não, isso é uma máquina de tortura Eu não fiquei quatro minutos com isso, mas eu vou sentir a perna para sempre, não é bom não Próxima vez que a próxima vez que a Joelma vier nós vamos ensinar ela a andar de rasteirinha já para cá está como eu dir lá no Tocantins Vamos arrumar um patrocínio da Havaianas e dar-se umas 20 para ela colorida Música Legenda Adriana Zanotto